Fala galera, estou já falando e eu estou aqui para trazer a vocês uma atividade para a reparação de pontos, aqueles que estão devendo a pontuação, tá bom? Antes eu queria explicar um porquê dessa atividade para vocês e qual o contexto que ela se encontra. Vocês devem estar acompanhando nas mídias sociais, na TV aberta, as Olimpíadas, que é o marco do esporte, que é o lápice de um atleta ser campeão ou participar de uma Olimpíada. É um dos eventos esportivos maiores, se não o maior evento esportivo do mundo e nós temos aí nessas Olimpíadas diversas peculiaridades. Uma delas são alguns esportes que estão iniciando aí na sua primeira participação em Olimpíadas. Vocês sabem quais são esses esportes? Inclusive o Brasil teve medalha de ouro em um desses esportes e também teve medalha de prata em outro esporte desses que estão começando nas Olimpíadas, que estreavam nas Olimpíadas, inclusive uma medalha de prata, galera, por uma menina de 14, 13 anos de idade. Vocês devem estar acompanhando tudo isso aí nas mídias sociais. Mas é o seguinte, eu quero falar para vocês qual vai ser o trabalho que vocês irão realizar para obter aí a pontuação e ter a sua nota bem bonita, aquele 10 que você sempre tira, tá bom? Então, galera, é o seguinte, eu quero que vocês façam um trabalho organizado, beleza? Com alguns itens importantes. Então, a maneira que eu pedi para vocês fazerem um trabalho falsa, tá bom? Vai estar tudo aqui da caralho do vídeo. Então, não tem como você fazer de outra maneira, ok? Vamos lá. Eu preciso que vocês façam esse trabalho importante que vocês fazem em todo o trabalho. O trabalho precisa ter capa, tá bom? O trabalho precisa ter uma capa, ok? Dentro da estrutura do trabalho, vocês vão fazer dessa maneira. Vocês vão fazer uma introdução, um trabalho, ok? Logo após essa introdução, como qualquer trabalho básico, galera, básico mesmo, vocês vão fazer... Vamos fazer um desenvolvimento do trabalho, tá bom? Vocês vão fazer a parte aí do trabalho, que eu diria que fosse o miolo do trabalho, tá bom? O desenvolvimento. E ao fim do trabalho, ao final do trabalho, você vai deixar aí a sua conclusão. Ao final do trabalho, você vai deixar a sua conclusão. e para que o seu trabalho tenha respaldo, para que o seu trabalho tenha um valor maior, tá bom? E seja mais organizado, você ainda vai ter um último ponto, tá bom? Que se chama... referências. referências. Você vai ter aí no seu trabalho também, as referências. O que é cada ponto deles. Na capa, você vai identificar o trabalho, tá bom? Colocando o nome da escola, a logo da escola, tá bom? E você vai colocar o seu nome, o nome da disciplina, a educação física, você vai colocar aí o nome do professor, ou seja, a acção lima, tá certo? Na introdução, você vai dar uma explicativa, tá bom? Vai explicar o que seria esse trabalho, o que se trata desse tema, tá bom? Que eu vou falar para vocês do tema, hein? Você, no desenvolvimento, vai desenvolver, vai falar sobre o tema do trabalho em si, tá bom? Vai falar propriamente, então, ele vai ser o seu trabalho. E a conclusão. Na conclusão, você vai colocar as considerações finais, você vai concluir todo o pensamento ali do seu trabalho. No desenvolvimento, você vai fazer um fechamento aí do trabalho, tá bom? Você vai concluir, e essa conclusão vai ser de acordo com o que você colocou no desenvolvimento. Você não pode concluir algo totalmente aí diferente, discrepante do que você escreveu. Nas referências, galera, que seriam as referências. Lá no final do trabalho, você vai colocar esse tópico, as referências. E nas referências, você vai colocar, tá bom? Qual foi o site que você pesquisou, qual foi a revista que você pesquisou, e qual foi o livro que você pesquisou, ou seja, a sua fonte de pesquisa, tá bom? Se for o site, você vai copiar o link do site e vai colocar lá nas referências. Todos os sites, tudo que você pesquisar, copia o link e coloca nas referências. E coloca também, galera, a data que você acessou esse site. Tranquilo? Deu para entender? Então, essas são as referências. Galera, o seu trabalho tem tudo isso, tá bom? Ele será feito aí, você pode, poderá enviar por e-mail, ou seja, não precisa imprimir o trabalho, tá bom? Você vai enviar por e-mail, ok? Tranquilo? Bem, o e-mail, galera, eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo. Eu vou colocar aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver, tá bom? Coloca bem aqui em cima. Se eu tiver empolgado no vídeo, eu vou colocar o cartão bem na descrição, não se preocupe, tá bom? O e-mail. Será? Alé, o e-mail, professor de ação lima, arroba, de e-mail. Esse é o e-mail que você vai enviar o seu trabalho, a sua avaliação, né, galera? Não é simplesmente um trabalho qualquer, ok? Lembrando, identifique-se no e-mail, coloque o seu arquivo, anexe, né, o seu arquivo, que é a sua avaliação, o seu trabalho. Coloque o seu nome e também a sua série, para que eu possa localizar e colocar a sua nota, tá bom? Tranquilo até aí? Bem tranquilo. Professor, o senhor não falou do tema do trabalho. Bem, eu dei um spoiler, né, que era falando sobre as Olimpíadas. Galera, é o seguinte, o tema do trabalho será as Olimpíadas de 2021. Você vai falar sobre as Olimpíadas no contexto geral, tá bom? Sobre o local das Olimpíadas, que eu nem falei aqui, para que você pesquise. Colocar o local onde está acontecendo as Olimpíadas. O contexto mundial, né, internacional, atual, fez com que as Olimpíadas fossem adiadas, tá certo? Então, você vai colocar esse contexto aí, que eu vou dar um spoiler para vocês da pandemia. Como está sendo feito esses Jogos Olímpicos, né? Se tem público nos estágios, se não tem, como é que está funcionando tudo isso em relação aos protocolos, tá certo? Quero que você aborde isso também no seu trabalho. E, por fim, eu gostaria que vocês colocassem no trabalho, tá bom? As modalidades novas que foram incluídas nas Olimpíadas, nesse ciclo olímpico. Eu quero que você coloque aí, falando sobre as modalidades novas, tá bom? E a questão de como o Brasil se saiu nessas modalidades. Eu vou já adiantar para vocês aqui, que tem uma dessas modalidades que eu gosto muito. Não sei se você já sabe, se você já tiver matado a ideia, muito bem, seu trabalho já está encaminhado. Mas você vai pesquisar tudo isso, colocar no seu trabalho. Data de entrega. Vou deixar aqui, abaixo desse vídeo, a data de entrega também do seu trabalho, tá bom? Da sua avaliação. Então, bem-vindos a esse novo semestre. Vamos aí recuperar o que foi perdido, tá bom? O que ficou para trás. Vamos recuperar com essa avaliação. Beleza, galera? Espero que todos tenham entendido. E não esqueça, gratidão sempre. Fique com Deus e tchau, tchau, galera. Fique com Deus e tchau, tchau.